Uma lei para evitar abuso sexual de crianças em banheiros públicos, espaços com grande concentração de pessoas em BH, como shoppings, parques, prédios públicos, vão ser obrigados a instalar banheiros para a família, usados por meninos e meninas com até 10 anos acompanhados dos pais. Quem não cumprir essa regra está sujeito a multa e até suspensão ou cassação do alvará de funcionamento. Ludmilla não deixa o filho de 6 anos ir sozinho ao banheiro em locais públicos e vive passando por situações constrangedoras ao usar o sanitário feminino com ele. Já aconteceu comigo uma senhora achar ruim falar que não podia entrar com uma criança. Ela começou a gritar, a discutir comigo, eu fui, virei as costas e fui para outro lugar com ele. Só ficava olhando para mim o tempo todo. Achando ruim. E aí você ficou com vergonha. Para gerente, o ideal são banheiros para família, como este de um shopping na zona sul da capital. Aqui, pais, mães e responsáveis com crianças podem usar o mesmo espaço. Há uma necessidade cada vez maior e é fundamental que esses espaços, todos os espaços públicos possam acolher essas famílias, seja ela, toda ela ou em parte. Ideia que virou lei em Belo Horizonte, agora espaços públicos com grande circulação de pessoas e banheiros coletivos são obrigados a ter sanitários para uso das famílias. Um pedido de usuários desses locais e movimentos de proteção às crianças preocupados principalmente com casos de abuso sexual. Um pai pode levar sua filha nesse banheiro e uma mãe pode levar seu filho nesse banheiro. Nós já tivemos vários casos em Belo Horizonte de tentativas de abuso em espaços de grande circulação, onde um pai teve que deixar sua filha entrar sozinha no banheiro, onde uma mãe teve que deixar seu filho entrar sozinha no banheiro. Então, a partir disso que veio as sugestões e essa lei nasce daí. A lei vale para crianças de até 10 anos. Lugares como parques, shoppings, cinemas, estádios e até a rodoviária tem 120 dias a partir da lei publicada em 4 de março para se adequar. Em caso de descumprimento, haverá multa de 5 mil reais e risco de perda do alvará em caso de reincidência. Porque no Morro de Mídia aconteceu alguma coisa, mas assim, em alguns lugares eles não querem deixar entrar. Agora com essa lei vai ficar bem melhor. A segurança hoje, ela está valendo para tudo, né? E com relação à família, ela precisa ser priorizada.